Salve, salve rapaziada, beleza aí? Como é que cês tão, mano? Tranquilidade? Bem-vindos a mais um videozinho aí, deixa eu só verificar se tá gravando Bem-vindos a mais um videozinho aí de Udyr, mais um video de gameplay explicativa, beleza? No videozinho de hoje a gente tá trazendo aqui, novamente na conta King Uma gameplay de Udyr contra Warwick, mano É... nosso suporte já vai comprar o item errado Deixa eu ver se eu acho aqui o item certo pra pegar pra ela Não achei, enfim É... então vamos fazer o lane, lembrando que a King, pessoal, é uma conta de ela um pouco mais baixa Então... o pessoal tá aprendendo Eu quero trazer também nesse elo pro pessoal aprender, né? Como eu já trouxe bastante no prata, no ouro, no platina Também trazer um pouco aqui no bronze Pra dar uma noção geral pro pessoal De começo aqui a Zaira já começou com o item errado, né? Ela tinha que ter começado com o item de suporte Que é... o Gumi do Ladrão Deveria ter começado, seria muito melhor pra ela Mas é isso aí, né, mano? A gente tá contra um Warwickzão Warwick é bem forte Tem uma... a jungle saudável Ele troca bem também Ele começou no top Então ele vai tá pra agankar bot nível 3, mano Nosso top, rapaziada, é um... Malfit contra um Yasuo Os dois tão de Ignite, então... Eu acho meio estranho, né? O Malfit tem um TP muito forte O Yasuo até que pode querer vir de Ignite Pra querer ficar... Forçando bastante esse começo de jogo Antes do Malfit ficar tank O papo no top é Se o Malfit conseguir... Se segurar E construir seus itens Sem morrer Fica muito difícil pro Yasuo jogar depois, mano Porque o Malfit tá contra muito campeão AD Ali os caras tem o Lucian, tem o Warwick Então ele consegue jogar tranquilamente Porém ele precisa tirar os itens dele primeiro, né? No mid... Zed contra a Katarina Zed tem bastante vantagem É um campeão... Que tem essa troca forte no começo de jogo Porém, se a Katarina Conseguir dar algum outplay nele Ela também tem potencial de pegar killzinhas E no bot a gente tem uma Ashe e uma Zyra Contra um Lucian e um Teric Cara, a Ashe e a Zyra Elas conseguem jogar muito bem na questão de... É... Na distância, né? Elas conseguem dando bastante poke Antes efetivamente de começar uma troca E se elas decidirem tirar bastante vida do inimigo Antes de forçar essas trocas Elas podem ficar em bastante vantagem E comprar trocas bem favoráveis Ainda mais que o Teric é um campeão Que não tem range, né? É um campeão melee Aqui eu quero controlar esse Aronguejo Muito provavelmente o RB que tá na parte de baixo Fazer esse Aronguejo e dar um linkzinho ali no... Top laner Já sabe que eu tô aqui Meu head acabou, infelizmente, também Vamos ver se o Yasu vai colocar a cara pra farmar Não colocou por enquanto O WW farmou um pouco menos que eu Não farmou essas galinhas Então a gente já aproveita Já faz esse roubo, mano Falta pouco pra voltar o... Pra spawnar o dragão, né? Então eu vou tentar ficar aqui um pouco pra parte de cima Apesar que o Malphite tá sem mana E o Malphite sem mana eu vou ter que solar ele, velho Então não vale a pena perder todo esse tempo pra isso O Aronguejo acabou que encaixou um gankzinho mid Um bom gank, né? Conseguiu punir bastante o Zedão Eu perdi muito tempo no top O que não foi bom, mas pelo menos eu consegui roubar as... As galinhas do... Do Arwick A gente já fechou nossa botinha aqui Então a gente já tem mais mobilidade no mapa A gente consegue se fazer mais presente O dragão tá spawnando Eu vou tá finalizando aqui Essas pedrinhas pra tá indo pro Drake Chegar no dragão tendo nível 5 Que é algo muito positivo, né? Porque a gente vai ter nosso W também Então... Se for necessário a gente também consegue Tancar um pouquinho mais Usar o escudinho pra recuperar a vida Na real que eu vou pra mais um nível do ult, cara Vou pegar o W nível 5 só mesmo Nível 6, perdão A gente aproveita e faz esse Drake bem tranquilamente O Arwick tá na parte de cima A Ash ainda deu uma subidinha aqui pra ajudar a gente Beleza Dragãozinho garantido Nosso primeiro grande objetivo já tá feito A gente tá bem farmado Jiljir é exatamente isso que você quer fazer, rapaziada Você quer farmar bastante Controlar os objetivos O Arwick agora já tá na parte de baixo Eu vou dar um pingzinho Eu não vou... De fato... Aparecer lá pra gankar, né? O que eu quero fazer aqui é só farmar a minha jungle Pegar aquele Arongage Aproveitar aqui o Arwick que tá do outro lado do mapa E ficar tranquilo, mano O Malfish tá fazendo AP Então... Ele vai ter um burst bem interessante Só que vai ficar bem frágil, né? É legal que eu consigo... Eu consigo gankar ele agora, né? A partir do nível 6 dele Ele já pegou 6 Então ele tem um setup bem forte E vai causar bastante dano já que ele tá fazendo AP Aqui eu quero tentar chegar rapidamente nesse Red Não sei se eu vou conseguir... Fazer muito rápido Mas eu vou tentar Antes do Arwick chegar O Arwick tá no bot ainda Então a gente dá mais um ping pra ele tomar... Pra o pessoal tomar cuidado Aqui eu sigo roubando a jungle dele Ele ainda não resetou essa parte da jungle Os minions já passaram Então eu posso roubar as pedras Não tem Soltou agora ou... Soltou agora A gente aproveita e vai pegando as pedras do Arwick também Pra punir todo o tempo que ele ficou ali na parte de baixo, né? O Aralto tá prestes a voltar Então eu vou pra minha jungle Vou gankar esse cara aqui, na real Era só o Malfit ter ultado ele A Malfit não ultou, cara Não sei porquê Tinha ult, tinha ignite, não ultou Nem usou ignite, nem fez nada Ping pro Zed tomar cuidado Tá tentando fazer esse Já não vai dar Só quero resetar agora esse Aralto Reseta, meu filho Aqui a gente não pode estar fazendo o Aralto Porque o... O mid dos caras tá miado Porém o Arbic ainda tá sem item, cara Se eu encontrar ele aqui Sozinho, né? Sem a presença da Katarina O Malfit podia ter vindo, né? Mas... Tranquilo Beleza Deu pra tirar o Flash da Katarina O Zedzão vai dar uma força aqui pra gente agora A gente conseguiu bastante vantagem Esse foi um erro bem grande do Arbic, rapaziada O Arbic, ele ficou muito tempo sem dar o reset dele, mano Então quando eu apertei Tab Eu vi que ele não tinha item Eu sabia que eu conseguiria trocar com ele tranquilamente, mano Agora a gente tem muita coisa pra farmar E é isso que a gente vai fazer, mano O Dragão volta em um pouco tempo A gente vai fazendo aqui os dois objetivos, né? Dois buffs, na real O Dragão volta em 30 segundos Eu vou tá dando o recalzinho pra tá gastando todo o nosso ouro Poder tá chegando no Dragão com força máxima A gente tá muito bem farmado A gente tá, enfim Extremamente forte pra esse jogo, rapaziada Já faz Tudo isso E vai bem forte pra esse Drake Perdi bastante tempo comprando item, cara Isso não é bom O WW não tem útil ainda, pelo menos E não comprou item, cara O cara morreu e não comprou item Bem estranho o que esse WW tá fazendo Tipo Zero sentido Aqui eu vou fazer o Red Antes de ir pro Dragão Meu bot tem que dar o recal, né? Então O ideal é esperar meu bot voltar O WW também tá de Flash X-Tech O que é bem estranho Aqui eu quero esperar meu bot voltar Pra que eu possa fazer o O Dragão mais tranquilo, né? Tem que ter surpresas A gente já coloca essa pinkzinha aqui Só o Zed pular a parede de combar Porém não fizeste isso, Zedão Aqui a gente larga o Aralto pro Zed E A gente pode fazer esse Drake A gente pode fazer esse Drake A gente já tinha enquadrado bastante O Exaustal me quebrou muito, velho Beleza A gente colocou 3 níveis no WW Ele não tá comprando item E está literalmente sendo, mano Muito, muito, muito péssimo pra eles E tá facilitando demais meu jogo, né? A gente tá jogando tranquilamente O Morphite conseguiu pegar uma killzinha ali no top também Porém o Yasuo já tá fazendo resistência mágica Então Fica um pouco mais difícil de o Morphite Dar esse burst nele Aqui eu vou tá matando esse Lucian Ele tem ult ainda, então Não dá pra estender muito essa troca Aqui eu tenho que deixar a Ashe puxar essa wave Beleza, consegui cancelar o cara no susto só E agora ele tá sem ult E acaba morrendo bem fácil, mano O WW tá por aqui, será? Não, tá no mid O Lucian tá por aqui Se o Lucian vier, eu vou pra cima dele Aqui eu vou só sair fora mesmo Tô valendo muito ouro, não quero dar o shutdown A Katarina ainda tá por ali Porém eu não vou pegar esse blue, não Aqui eu tô com bastante ouro, rapaziada A gente já fez bastante coisa no mapa Eu tenho muita jungle pra farmar Só que eu vou dar o meu recall Esse aí foi muito ruim pro Lucian, velho Ele morreu duas vezes seguidas Quis ajudar o amigão dele lá Foi punido Eu vou pra parte de cima do mapa Vou farmar meus campos de cima Controlar o Arongage Porque o próximo objetivo, rapaziada É o Arauto Então se o próximo objetivo é o Arauto Você tem que jogar pra aquele lado do mapa Pra você garantir o objetivo e a vantagem pro seu time Então eu vou Tá fazendo aqui Esses lobinhos O sapo, o aronguejo O blue E o principal, o Arauto, né mano Belezinha O aronguejo tem ou não? Não Tem Porém O Arauto a gente já vai tá fazendo, mano Ir bem tranquilo pra fazer esses objetivos Causa bastante dano Não perde tanta vida A gente já garante também O aronguejo em si, mano O time inteiro tá bem forte Todo mundo com bastante vantagem O Warwick jogou extremamente mal, né Mas é aquilo O cara não resetou as galinhas dele até agora Com essa kill aqui no top A gente abre Uma boa janela pra levar essa torre A gente consegue continuar forçando aqui Pra ele dar mais uma cabeçada Pelo menos Beleza Duas cabeçadas já tá ótimo Eu já vou correndo Direto ali pro Pro dragão Pra garantir esse objetivo Antes eu vou dar uma passadinha aqui no mid Pra pegar um pouco de pressão Pronto Agora a gente vai Pro drake, mano Acho que eu nenhuma vez usei meu item aqui no jogo O que meu tank ainda não usei A gente tá jogando um joguinho mais controlado, né Mas realmente Cleanzinho assim Fazendo os objetivos Vou até matar esse WW aqui Só pra, né Pra dar um pouco de aventura pro vídeo também Nosso Red já voltou Só que provavelmente tem bastante jungle aqui desse cara pra farmar Vamos tirando aqui já Esses objetivos deles O WW fez uma escolha ruim Eu não acho que Hidra Titanica seja um bom item, né Não é um item mítico Só por isso ele já tem um valor um pouco abaixo dos outros itens Mas Mas É Não jogo tanto de WW assim também pra Ser uma espécie de um perito E aça tava aqui Na moita Só esperando a gente Ai que safado Esse cara tem Ignite, mano Esse cara aqui consegue me solar ainda A gente só precisa de manter um pouco de pressão aqui Mesmo a gente não solando o Yasuo Que eu creio que não solamos Só da gente conseguir manter ele aqui na lane preso A gente já tá sendo bom pro nosso time Tá sendo bem útil Eu acho que não solando porque a gente tem bastante ouro ainda, né Pra gastar Se eu tivesse gastado todo esse ouro com certeza Mas como eu dou bastante parte do meu dano é mágico E ele tá com item de MR Aí ficou um pouquinho mais complexo Agora eu vou dar nosso recal, rapaziada Já tô com bastante ouro Quero gastar esse ouro Eu não vou pra cima ali Tem três caras pelo menos no top Pelo que deu pra ver Agora pra fechar o jogo A gente pode Tentar juntar Ou abrir um 3-1 Deixar o Zed de um lado E até mesmo eu do outro Olha a lutinha ali Vai ser nessa lutinha mesmo Que o jogo vai acabar, hein A gente já estuna aqui Eu vou buscar esse cara, mano A gente já buscou esse Agora a gente vai buscar o outro E é nessa lutinha que o jogo acabou mesmo Rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado Espero também que tenha gravado Um jogo bem fácil Um jogo cleanzinho, né Sem muita dificuldade O time inteiro joga bem Mas eu vou tá honrando o Zed aqui Mas o nosso bot jogou bem Nosso mid jogou bem Nosso bot também jogou bem Nosso top também jogou bem No caso, né Bronze 1 Bronze 1 é meio tenso, né Tinha que ser bronze 2 pelo menos Pra gente ir Subindo na muralzinha assim Mas enfim Esse foi o jogo, né E eu diria exatamente isso Que vocês querem fazer Vocês querem farmar mais Controlar os objetivos Pegar alvo de prioridade Estonar E é isso, rapaziada Lembrando que no LOL Elo Muito importante O controle de dragão Você controlar bem dragão Você controlar bem Os arautos Ter um pouco de noção O principal também Ter uma noção do que seu boneco faz E do que ele não pode fazer Por exemplo, eu sei que é um campeão Que precisa de farmar mais Então eu fiquei mais focado Nessa questão do farm E assim que a gente tirou os itens A gente pode ir criando as jogadas Mas é o que é natural, né Espero que vocês tenham gostado Valeu E falou, mano Tchau, tchau Tchau Tchau